Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Reino Fungi, capítulo 7, livro 2. Como representante desses organismos, nós temos os cogumelos, os mofos, os bolores e as leveduras. Vamos lá! Dentro da característica desses organismos, nós encontramos organismos que são unicelulares. Como unicelulares, a gente tem o exemplo das leveduras. E existem organismos pluricelulares, que é o caso do cogumelo. A maioria deles habita locais úmidos, porque disso depende da decomposição que eles vão fazer, porque a maioria são saprófagos. Existem organismos que vão ser parasitas, que vão causar doenças, principalmente lá no ser humano, mas também acontece nos vegetais. Quando eu falo de doenças, a gente tem doenças de pele, onicomicose, que são aquelas doenças que acontecem nas unhas, no couro cabeludo. E no caso dos vegetais, existem alguns organismos desses que vão parasitar e vão desenvolver doenças, como é o caso do fungo que se desenvolve na soja. E isso vira uma praga dentro da plantação. Esses organismos são eucariontes. Eles são eucariontes, uma vez que eles têm um núcleo de célula bem definido. Eles possuem carioteca. Todos eles são heterótrofos. Esses organismos vão, em sua maioria, atuar na decomposição da matéria orgânica. E possuem uma importância muito grande, junto com as bactérias, é lógico, na atuação da decomposição. Ou seja, eles transformam as partículas, as grandes partículas, em partículas diminutas que vão ser incorporadas novamente no ambiente. Esses organismos se reproduzem por esporos, o que muitas vezes acaba dificultando o controle deles. Porque esses esporos, eles podem ser microscópicos. E, uma vez lançado o esporo, o esporo pode se desenvolver e formar um novo fungo. Mais à frente, nós vamos trabalhar essa reprodução. Dentro da morfologia dos fungos, eu trouxe para vocês aqui um desenho de um cogumelo. Necessariamente, nem todo fungo vai obedecer esse mesmo formato. Mas, os fungos, de uma maneira geral, os cogumelos, eles apresentam esse mesmo formato que vocês estão enxergando aqui. Um corpo de frutificação, que seria a estrutura externa, que está abaixo do solo. Eu chamo de ifas. E, neste corpo de frutificação, que a gente chama lá popularmente de chapéu do cogumelo, existe a liberação dos esporos. Todos os fungos, eles são multicelulares. Desculpa. Todos os fungos que são multicelulares, eles vão apresentar as ifas. E o conjunto dessas ifas, vão formar uma estrutura chamada de micélio. Esse micélio é o que vai formar o corpo do fungo, que é o conjunto de muitas células. Em alguns deles, essas células vão ser multinucleadas. E, o que eu esqueci de falar, as ifas, elas possuem filamentos que são microscópicos, que são ramificados. Em alguns casos, a gente tem fungos, no caso, o maior fungo do mundo, ele atinge lá em torno de 2 quilômetros. Aí, isso não é enxergado na superfície da terra. A gente vai observar apenas microscopicamente. Bom, um micélio é o que vai manter o fungo vivo. Ele vai fazer atividade de decomposição. Então, ele é que vai ser responsável por essa incorporação desses nutrientes que vão estar presentes no solo. As ifas, elas têm células que possuem o mesmo tipo de proteína encontrado no exoesqueleto dos insetos, que é a quitina. A quitina está presente na parede celular das ifas. A quitina, ela tem uma característica de ser uma proteína estrutural. Então, no caso do exoesqueleto dos insetos e na parede celular, no caso dos fungos, ela tem a função estrutural. Dependendo do tipo de fungo, ele pode ter dois tipos de ifas. As ifas cenocíticas ou ifas septadas. Como que eu diferencio cada uma delas? A gente vai observar aqui na imagem, a ifa cenocítica, ela tem uma massa citoplasmática que não tem divisões de septos. Não existe uma divisão transversal nela. E a gente vai enxergar, então, os núcleos e não há essa divisãozinha aqui nesse interior. E já as ifas septadas, o nome já diz, né, septadas, são divididas. Essa massa citoplasmática, ela tem essas divisões, né, que são os septos. E pode ter um ou dois núcleos dentro dessa estrutura celular. Isso vai depender do estágio ou do ciclo sexual desse fungo. Os fungos podem ser saprófagos, parasitas, mutualistas ou considerados predadores. Quando eles são os saprófagos? Quando esses organismos, eles atuam no processo de decomposição de matéria orgânica. Parasitas são quando eles vão atuar decompondo, vamos dizer assim, o organismo vivo. E dessa forma vão provocar algum tipo de doença, né. No caso dos mutualistas, nós temos lá os líquens. E no caso de associações, né, de algas e fungos, que vão fazer uma formação de um novo organismo. E esse organismo, ele tem papel fundamental, por exemplo, lá, quando a gente trabalha a decomposição do sol, das rochas, desculpa. Eles fazem essa decomposição das rochas e acabam transformando essas rochas em solo. Bom, a nutrição desses organismos, ela vai acontecer pela absorção dessa matéria orgânica que vai ser decomposta por ele. Essas ifas que vão estar presentes no subsolo, vão secretar, vão produzir enzimas digestivas. Essas enzimas vão fazer a digestão. Então, no caso do pão, por exemplo, né, as enzimas são liberadas, o pão vai ser digerido, as moléculas são absorvidas e assim por diante. Então, é como se fosse um ciclo, né. Quando tem lá um cogumelo, né, existe o corpo de frutificação, as ifas vão fixar esse fungo no substrato. E ao mesmo tempo, vão fazer a absorção de nutrientes, né, através da secreção dessas enzimas digestivas. As ifas, elas podem se exteriorizar, né, quando elas se exteriorizam, a gente tem situações distintas, como a gente vê aí na imagem. No caso, na questão do queijo e no bolor presente, por exemplo, no pão ou nas frutas que estão já passando por um processo de decomposição, né. O bolor, o mofo, a orelha de pau em si. Quando eu consumo determinado tipo de alimento que já está nesse processo, alguns fungos, eles podem liberar alguma toxina que pode levar a um distúrbio intestinal. Então, necessariamente eu não posso. Não é porque eu consumo o queijo que foi produzido utilizando esse fungo que eu vou poder consumir o pão embalorado, por exemplo, né. Existem distinções, existem fungos que vão produzir muitas toxinas. Quanto ao metabolismo deles, eles podem ser aeróbicos e anaeróbicos. Qual é essa diferença? A gente já trabalhou um pouquinho disso. Os aeróbicos vão ser aqueles que conseguem realizar a respiração celular. E já os anaeróbicos, no caso das leveduras, elas conseguem fazer o processo de fermentação na ausência do oxigênio. Então, por exemplo, quando o homem vai utilizar essa levedura para ela fazer a fermentação, principalmente em bebidas alcoólicas, né. Ele não pode deixar que o oxigênio entre nesse local. Então, o oxigênio não tem contato diretamente com a levedura, porque senão ela vai fazer a respiração e não vai fazer o processo de fermentação. Já a eliminação de resíduos vai acontecer pelo processo de difusão. Então, à medida que elas vão produzindo os resíduos, esses resíduos vão sendo eliminados. Dentro das curiosidades, nós podemos citar esse cogumelo que a gente está vendo aí, que é uma manita muscária. É o cogumelo do Mário Bronze. Quem joga já deve ter conhecido esse tipo de cogumelo. Dentro do jogo, Mário e o Luigi enfrentam a situação em que esse cogumelo, quando cai na cabeça deles, eles passam durante um determinado tempo maiores do que o tamanho normal, comissional. Isso acontece porque o cogumelo que está sendo mostrado aí, ele é alucinógeno. E ele causa, é conhecido popularmente lá pela sensação do Alice no País das Maravilhas. A pessoa tem a sensação de que ela está gigante. E aí, durante esse tempo do jogo, que o Mário fica um pouquinho maior, né, ele está sob efeito do cogumelo. Quando passa esse efeito, ele volta ao tamanho normal. Então, entre outras palavras, é como se ele estivesse utilizando o chá do cogumelo, vamos dizer assim, né. Mas nem todo cogumelo pode ser alucinógeno. Os cogumelos têm importância para os seres humanos. Dentro das importâncias, nós vamos citar lá. Importância médica, né. Os fungos, eles podem causar micoses. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui durante a aula. Aqui a gente tem a frieira, né, que a gente conhece por sapinho, que também é uma infecção bucal, né. Isso aqui é uma onicomicose. Veja bem, a pessoa começou com um fungo na unha, né, ela fica escura, esverdeada. Com o passar do tempo, essa unha, ela vai se deformando, né. O leito unguial, ele vai se deformando. E pode acontecer da unha, inclusive, sair da estrutura do dedo. Uma importância médica dos fungos, eu já até tratei disso quando estava falando dos antibióticos, né. Em 1929, a penicilina foi descoberta por Alexander Fleming. E aí a gente vê o fungo agindo dentro da placa de Petri como um antibiótico. Isso por quê? Porque ele promove uma toxina. E essa toxina, ela vai inibir, inibir, desculpa, a reprodução das bactérias, né. Aqui eu tinha colocado minha foto acima do Alexander, pra vocês olharem um pouquinho como ele era. Bom, dentro dessa importância médica, a gente precisa citar, então, que esse antibiótico foi de extrema importância pro tratamento das primeiras doenças causadas por bactérias, né. Até hoje a penicilina ainda é utilizada. Não tanto utilizada como antes, né, mas hoje ainda é utilizada. Qual seria a prevenção que eu poderia utilizar pra essas micoses, né. Primeiro, manter a higiene. Aquela meia que você utiliza todos os dias, ela não pode ficar sendo utilizada sem ser lavada. O tênis precisa respirar, né. Eu sei que às vezes a gente tem lá um sapato que a gente adora, acha que o sapato quase tá saindo sozinho de casa. Mas ele precisa de sol, principalmente porque esses fungos, eles vão se desenvolver principalmente em locais úmidos, né. E que tem a umidade, ele vai atuar na decomposição. Com o passar do tempo, ele vai decompor até o pé, né. A frieira é isso mesmo que tá acontecendo, né. Evitar o calor e a umidade, que é tudo que a gente tem aqui em Cuiabá com o sapato fechado. Então, utilizar um talco antiséptico pra evitar que isso aconteça. Evitar ficar com roupas úmidas, porque a gente tem também fungos que vão se desenvolver, que já estão na nossa pele, como é o caso do candida, né. Que vai causar aí, no caso, uma infecção genitália, genital, desculpa, no caso de homens e mulheres. E usar meias limpas e secas, né, unhas, aparadas, é muito importante, sem muita sujeira embaixo. Dentro da alimentação, nós temos lá a presença do champignon, marxella, do shiitake, da truque. É... do shiitake, né, e assim por diante, né. A truta, ela quase pra nós aqui brasileiros não é utilizada, mas a gente tem lá o champignon, que é bastante utilizado. E o shiitake, né. Bom, eu já falei um pouquinho sobre os fungos que podem ser tóxicos, né. Aqui a gente tem um exemplo do cogumelo que cresce sobre o esterco. Esse cogumelo, ele é causador de óbito. Caso alguém tenha a ingestão, né, acidental. Ou das próprias pistâncias que são liberadas por esse cogumelo, a pessoa virá óbito. Justamente porque ele é extremamente tóxico. Não só a pessoa, mas os animais também. Dentro da agricultura, nós temos uma das pragas do centeio, no caso, que é o esporão. O esporão é uma projeção que vai acontecer para o desenvolvimento de um fungo chamado de clavíceps. Ele produz a ergotamina. E esse esporão é o que a gente enxerga aqui. Deixa eu só descer a setinha. É uma projeçãozinha que acontece. Para quem não conhece o esporão lá no galo, a estrutura que fica atrás da pata dele, né. Ele tem uma, como se fosse uma unhinha, que a gente chama de esporão. E aí, no centeio, foi apelidado com esse nome. Bom, a tarefa de vocês de hoje são as páginas 37 e 38. Nós vamos fazer as atividades de sala. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre os fungos. Beijão e até a próxima aula.